Não venho pedir amores Já não quero teus carinhos Se eu maldeste a lei na vida E nem voltes a dizer Me comparam os amigos Que te encontras tão sozinha Que maldiza a tua sorte Porque pensas muito em mim E foi por isso que voltei Para rir do teu penar Eu assim tinha pedido Pra que sofras mais que eu Satisfaço meus caprichos Vendo te ferir assim Hoje tua alma sofre O que a mim deixa sofrer Agora vês que o destino Tudo cobra e nada esquece Que a ânsia de um carinho Nos arrasta e nos uniga Que o sabor é a vingança Quando a própria vida traça No momento de amargura Tua dor será maior Mesmo assim Fica ao desprezo De quem tanto te adorou Para que sinta a alma Qual é o preço Tua dor 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 é o preço